Janela de transferência, eu acho que é algo pro torcedor que nunca tem fim. Se o torcedor pudesse contratar pelo menos dois jogadores por posição, ele contrataria. Antes da janela eu lembro de ver comentários assim, o Atlético precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, dois zagueiros, dois volantes, um meia, um atacante, dois pontos. E eu fico pensando assim, né? Caramba, gente. Não tem como botar dez jogadores no meio de uma temporada no elenco. Você pode até fazer uma janela um pouco mais ambiciosa, mas tem que ir com calma. E eu acho que o Atlético foi com calma e o Atlético foi muito assertivo, o Atlético foi muito certeiro. Eu lembro na época que eu ainda estava na rede social Twitter, e que bom que eu saí da rede social Twitter, é um alívio pra mim, um post do meu amigo Vinícius Furlan, amigo da Atletis, enfim, ele postou lá. Qual nota você dá pra janela de transferências do Atlético? E eu vi muita gente dando cinco, seis, e eu falei, caralho. E o argumento era, pô, faltou sei lá o quê, faltou sei lá o quê, faltou sei lá o quê. E a impressão que eu tenho é, independente de qualquer coisa, independente se o Atlético fizesse a melhor janela do mundo, alguém ia chegar e falar, ah, mas faltou o jogador tal. E no final das contas eu avaliei a janela do Atlético com uma nota nove, porque eu acho que poderia ter vindo pelo menos outro zagueiro. Eu acho que se viesse um ponta não seria um problema. Se viesse um primeiro volante com as características do Fernandinho, não seria um problema. Mas a janela do Atlético, e eu acho que isso é muito mérito da diretoria, pra quem ficou incomodado com as críticas que eu fiz à diretoria na semana passada, a gente sabe reconhecer os momentos que eles acertam. E assim, mantiveram Bento e mantiveram Vitor Roque. Eu acho que foram dois acertos gigantescos da janela. Você ter o poder pra manter dois caras que vinham sendo procurados por Inter de Milão, por Benfica, o Vitor Roque com acerto e o Barcelona querendo levar eles. Então eu acho que essa foi uma das grandes notícias da janela. Acho que não são os jogadores que vivem em seu melhor momento, mas acho que são os jogadores que são diferentes. Que independente do cenário, podem nos ajudar bastante. E eu acho que esse foi o primeiro grande acerto da janela do Atlético. Mas depois vem os jogadores que chegaram. E sempre quando você vai pra uma janela de transferências, eu acho que você vai com o desafio de não só contratar, mas você vai com o desafio de se reforçar. Você vai com o desafio de olhar e falar o seguinte. Não, beleza. Mas assim, esse cara não pode ser só uma contratação. Ele precisa ser um cara que chegue e nos ajude. E óbvio que os jogadores têm tempo de adaptação completamente diferente. Mas perceber que o impacto desses jogadores que chegaram na janela de meio de ano vem sendo extremamente positivo, me deixa muito feliz. Eu acho que nesse jogo contra o Cuiabá, isso ficou muito claro. Porque a gente tinha, em todos os setores, um jogador que veio na janela de meio de ano. A gente teve durante, acho que 90%, 100% do jogo, né? Acho que jogaram o tempo todo. O Kaká e o Lucas Esquivel. E acho que foram dois dos melhores em campo. O Esquivel, falando até que eu passo o pano pro Esquivel, né? Eu gosto muito do Esquivel. Porque eu acho que ele tem bom poder de construção, eu acho que ele tem boa bola longa, eu acho ele firme, eu acho ele bem capaz de ganhar divididas. E ele foi isso tudo contra o Cuiabá. Tanto que a gente sofreu pouco pelo lado do Esquivel. Foi uma partida muito segura. De um Esquivel que já oscilou. E a oscilação é normal. Mas para pra pensar. Você muda de liga. Você muda de nível competitivo. Você chega num país onde se joga o melhor futebol das Américas. Você jogava num país, num time pequeno da Argentina. Chega pra um time grande do Brasil. O titular da posição se machuca. Você precisa assumir a posição quase como um todo. Normal você oscilar. E o Esquivel fez uma partida contra o Cuiabá de dono da lateral esquerda. E essa competição entre Esquivel e Fernando vai ser muito legal quando o Fernando voltar. Mas até agora, com a capacidade de construir, capacidade de saída de três, capacidade de manter a bola no pé do Atlético, capacidade dessa rotação, de fazer essa rotação, ter um pouquinho mais de velocidade, de jogar num bloco mais alto, eu tô aprovando bastante esse primeiro momento do Esquivel. O Cacá é o que mais me impressiona, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. O Cacá é o que mais me impressiona. O Cacá, que foi um jogador que o Atlético tentou tanto, o Atlético buscou tanto. Assim, é muito nítido o impacto do Cacá na zaga do Atlético. E durante anos e anos e anos e anos, a gente falava, pô, como o Thiago Heleno melhora os zagueiros. Como o Thiago Heleno tem um impacto direto no crescimento de um Léo Pereira. Como o Thiago Heleno tem um impacto direto no crescimento de um jogador tal, que jogava com ele, de um Pedro Henrique, em alguns momentos. Só que agora é diferente. A gente tá vendo um Cacá impactar no crescimento do Thiago Heleno. Era um Thiago Heleno que vinha caindo loucamente de desempenho com zagueiros que não vinham fazendo boas partidas. E agora a gente olha e fala, cara, esse garoto, ele enxerga e ele melhora o melhor zagueiro da história do clube. Pra você ver a importância do Cacá. Um zagueiro rápido, um zagueiro que vai pra dividida, não marca distância, não marca com fragilidade, é... é... Ele vai tentar tirar a bola de você e acha que faz a zaga do Atlético se sentir mais segura. Já foi contra o Santos, já foi contra o Cuiabá. Tô muito, muito, muito satisfeito com o Cacá. Mas muito satisfeito mesmo. Agora a gente vai falar de Vidal e Isapeli, mas antes eu preciso lembrar vocês dessa nossa amiga aqui, ó. Dessa nossa amiga aqui, ó. Ó, tá vendo minha mãozinha? Nossa amiga KTO, patrocinadora master do canal Três Pontos, a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Eu sempre falo pra vocês, a minha intenção é ajudar vocês. A minha intenção é fazer com que vocês vão se cadastrar na KTO e ganhem 20% de bônus por usar meu código Três Pontos. Eu espero que vocês tenham a intenção de me ajudar também. Porque isso mostra ao pessoal da KTO o seguinte, cara, vale a pena apostar naquele garoto, vale a pena apostar naquele canal. Eu me patrocino. pra um canal independente é muito importante, gente. É muito importante mesmo. Então assim, conto com vocês, conto com a moral de vocês, se cadastrem na KTO, utilizem o código Três Pontos, beleza? Que pecado anularem esse gol, hein, Arturo? Puta merda, que pecado anularem esse gol, porque assim, não era pra terem anulado não, velho. Não eram pra ter anulado mesmo o gol do Vidal. Foi um baita de um golaço, uma pressão muito bem executada, o Vidal acertou o ângulo. Acho que seria a consagração de um bom segundo tempo. Não acho que foi uma partidaça do Vidal, porque no primeiro tempo ele bateu muita cabeça com o Vitor Bueno, ali no posicionamento próximo. Mas no segundo tempo, o Vidal cresce, ajuda. Havia até um comentário, né? Pô, o Vidal só dá passe de lado. E, cara, quanto mais a gente souber valorizar o simples bem feito, eu acho que a gente vai ter lances como o golaço do Vidal. O simples bem feito gera confiança, o simples bem feito faz com que esse cara ele se sinta parte daquele contexto coletivo ao ponto de ele conseguir fazer aquele golaço. Então, assim, acho que é um Vidal ainda se adaptando? Acho. Acho que foi um Vidal que foi um dos melhores contra o Bolívar? Acho. Acho que foi um Vidal que quando saiu o Vitor Bueno do jogo ele cresceu? Acho. É titular absoluto? Não sei. Talvez seja. Porque acho que tem muita qualidade e faz esse jogo do meio campo do Atlético ser mais simples. Eu acho que, por exemplo, quando o Christian voltar, talvez essa titularidade absoluta do Vidal ela seja repensada. Mas, eu vou ser bem sincero com vocês, em nenhum momento eu fui contra a contratação do Vidal. Mas, até agora, eu tô muito surpreso positivamente do que eu tô vendo. Um jogador que chegou pra somar, um jogador que chegou pra colaborar. A comemoração ontem do gol do Vidal acho que deixou isso muito claro. Muito claro mesmo. Sabe? E pra terminar vamos falar de Bruno Zappelli, né, velho? E pra terminar vamos falar de Bruno Zappelli, autor de um gol. E a coletiva do Wesley sobre o Zappelli foi muito legal, né? Porque o próprio Wesley falou que o Zappelli não era aquele cara de entrar na área e de fazer gols e eu já tinha falado isso pra vocês. Que o Zappelli não era Terence, né? Que o Terence tinha muito esse perfil de entrar na área e finalizar, fazer gols e tudo mais. E realmente não tinha esse perfil. O Wesley, ele não tá errado. Só que o Wesley quer que o Zappelli tenha. E o que que a gente viu até agora do Zappelli? Basicamente duas participações em jogos contra a Santos e contra a equipe do Cuiabá uma pré-assistência em São Gu. O Zappelli ele vai apressar a titularidade dele, tá? Eu pretendo fazer um vídeo mais complexo sobre o Zappelli sobre as zonas de campo que o Zappelli vem atuando sobre a liberdade que o Zappelli vem tendo. E o Zappelli ele tem um desafio muito legal que ele não é o dono do time do Atlético como ele era do Belgrano. Então, taticamente ele vai precisar se inserir melhor mas tecnicamente até agora é indiscutível. E assim como o Kaká tomou de assalto podemos dizer assim a vaga na zaga ali do Zé Ivaldo a tendência que o Zappelli tome de assalto a vaga do Vitor Bueno do Vidal enfim de quem for nessa posição de articulação no meio do campo porque tem muita qualidade. O Zappelli é o camisa 10 do Atlético pode não ser no momento mas vai ser muito claro que em breve vai ser. O mercado impactou o Atlético o mercado trouxe quatro opções muito boas para a zaga para a lateral esquerda para a volância barra meia e para a meia barra ataque que eu acho o Zappelli o meio atacante a gente precisa reconhecer quando o clube é certo e acho que essa janela foi muito boa pelas permanências e pelos reforços não pelas contratações porque são reforços tá bom rapaziada tamo junto é a nós foi um bom jogo cara eu tô feliz pra caralho com a atuação foi um bom jogo e não sei o que eu acho que eu acho que é um bom jogo